Olá, queridos amigos, muito bom dia! Esse é o Dia a Dia em Família no Ar mais uma vez, uma edição comemorativa, porque hoje é dia 31 de dezembro, o último episódio da série neste ano. Muito obrigado pela sua companhia, por você ter compartilhado esses conteúdos e muito obrigado por que você trouxe bênçãos à sua família por conta dessa trajetória nossa juntos ao longo de todo esse ano. Eu espero que a sua família tenha sido tão abençoada, tão cuidada, tão abraçada pelo Eterno, como a minha foi também ao longo desses 365 dias em que nós estivemos juntos. Texto bíblico para hoje, Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 27. A partir daqui, todas as coisas estarão novas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Não se levantará por duas vezes a angústia. O pecado e o mal estarão para sempre destruídos. As mãos cicatrizadas de Jesus serão um eterno escudo contra a possibilidade de haver pecado outra vez. Ao olharmos para trás, veremos quão pouco foi o tempo de nosso sofrimento e provações, se comparados à eternidade de glória e paz. A ciência da salvação será objeto de estudo eterna. Nossas perguntas serão respondidas pelo próprio Senhor Jesus. Adorá-lo será mais prazeroso do que podemos descrever agora. As viagens para outros mundos serão uma realidade sem fronteiras. Conversar com os anjos, especialmente os que nos guardaram em nossa peregrinação, será um deleite para nós. Conhecer outros salvos que viveram em outras gerações será uma constante fonte de alegria. Conviver com os animais sem nenhum dano, mal ou medo, parecerá um sonho. Pegar dos frutos da árvore da vida e beber da água do rio da vida serão coisas rotineiras. Qual a razão de tamanha alegria? A alegria se deve ao fato de que o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, sem sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. O grande conflito, página 678. Amigos, eu quero estar entre os salvos com a minha família. E você? E se assim você o quer também, então nós podemos dizer até lá. Tchau. Tchau. Obrigado.